Corre na ketchup, e ninagem corre na doce Luís Cabelo corre na cê grogo Amor grogo é metade um homem Grogo é metade um homem Mas pra quem que sabe beber Quem que sabe beber Banha grogo é largada a mão Tchagroco pra três rapazes Luís Cabelo, cacó e ninagem O grogo caboma tá cabrinha O grogo caboma tá noche de nada Uuuu, coza de pele Ha, 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 ha Cali íliam que sabe Malete cabrinha Vlatsko magia 15 Grogo chita bim cabá Minha mo fazenha cor O mele vale tuta bimim Coraje a cor Coraje a cor